Não! 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 Quê? O que aconteceu? Eu acho que vocês estão livres também, né? Todos nós. Sim, mas o que que eu vi? Hã? Peraí, é o Noah! Vocês voltaram? O que aconteceu? O Kony conseguiu? Peraí, como assim o Kony conseguiu? O que que tá acontecendo? Olha só, eu preciso que alguém me cure, eu tô sem chakra e eu tava subindo o cu até agora. Foi? Ele tá vindo! Gente, eu preciso de cobertura! Eu preciso de cobertura! Vamos lá, eu preciso ativar o modo sábio. Receba! Nossa, que bosta é essa? Toma cuidado, toma cuidado! Olá, baby! Eu não consigo... Kony, Kony! Vou tentar! Kony, o seu tem segundo, que mais dá dano nele! Essa técnica que mais dá dano nele! Deixa comigo! Tá, vai, 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 vai! Calma! Kevin, Kevin! Eu acho que eu tenho... Gabriel! Caramba! Pessoal, aguenta só um pouco! Gabriel, vem comigo! Gabriel, vem comigo! Tô indo com você! Vem, vem pra cá! Aqui, aqui! Onde que você foi? Fica na superfície de gelo! Tá, ok! Gabriel, eu acho que não tem mais como eu me segurar, cara! Você vai realmente com tudo? Eu vou ter que me sacrificar aqui agora! É minha última vida! Não, não! Calma, calma, calma! Espera, espera, espera! Não vamos fazer isso em vão! A gente tem que ensaiar um plano antes disso! Porque, de qualquer forma, eu iria perder minha vida em vão! Exato! Você tem alguma ideia? Bom, eu acho que as minhas correntes e a do Johnny não conseguem, nem mesmo a sua, prenderem por muito tempo! A melhor opção possível! É, provavelmente, a única coisa que pode prender o Jinchurik nesse momento! Já sabe, né? Cheio madeira! Pois é! A técnica lendária do Hashirama! Mano, se ele vier pra cá, eu tô lascado, né? Você sabe, né? Que a minha coisa tá em cooldown aqui! Não, calma! Tá tudo bem! Eu tô aqui! Meu malto sabio tá totalmente ativado! Beleza! Escuta, KMZ! Eu acho que a gente pode usar as correntes pra neutralizar ele por alguns segundos e depois usar ele e prender ele usando o Mokuton! Beleza! E aí, é o momento certo de você finalizar! É! Você vai ter que acertar! Você não pode errar! É... Bom, se ele ficar realmente preso, eu sei que eu não vou errar, mas... Bom, galera, vai ter que ser o caso! Meu Deus, ele tá ali! Caramba! Mas essa técnica dele é realmente muito poderosa! Não tem como! Não vai ter outro jeito! Não vai ter! Vai ter que ser desse jeito! Prendendo ele e dando o golpe final! Escuta! Como não tem como a gente só reunir todo mundo e falar! É... Vai falando pra quem você achar melhor! Beleza! Eu posso até falar com o Zayden e com o Johnny! Você fala com o Mokuton! Eu falo com o Mokuton! Beleza! Pode ser! Vamos dividir! Fechou, fechou! Perfeito, perfeito! Passou, passou o meu efeito! Pessoal! Oi! A gente tem um plano! Como assim? Um plano? Onde que ele foi? Tá com o Zayden! Ele tá batalhando com o Zayden! Eu não consegui ir pra aquele meio! Presta atenção! Rápido! Johnny! Você e o Gabriel tem que prender o Kou com as correntes! O Zayden vai chegar e vai utilizar aquela técnica de madeira dele! E nesse momento eu vou ativar meu último portão! Vou sacrificar minha vida e vou derrotar ele! Tá! Beleza! Eu preciso que vocês três dão um jeito de alterar ele por um tempo! Ok? Pera aí! Mais três? É! Deixa com a gente! Tá! Beleza! Eu vou tentar dar o dano o máximo possível no portão! Em algum momento quando a gente conseguir prender ele com toda certeza! Eu vou tacar o oitavo! E ele vai perder com certeza! Pera! Pera aí! Pera aí! Mas você vai sacrificar por isso? É o jeito! Não tem como derrotar ele! Mas você vai acabar morrendo! Não seria bom você fazer isso! Não dá nada cara! É o único jeito que tem! Ele tá muito forte! A gente tá seis lutando contra ele e não tá dando conta! A gente vai ter a vitória pelo menos desse jeito eu acho! É! É a melhor opção possível! Ah! Tá bom! Problema! Como você acerta um cara que tá voando? Boa! Caramba o Zayden é muito bom velho! Caraca pessoal! Mas tá regenerando! Oi! Ah! Ele saiu! Droga! Eu podia ter saído daqui! Caraca que batalha é essa velho! Check bomb! Caraca vai Zayden! Vai Zayden! O problema é que nessa distância eu não posso fazer muita coisa! Eu só posso ficar observando de longe! O Johnny invocou alguém ali! Se eu conseguir só puxar ele! Ai caramba! Tá muito longe! Seu golem está sendo destruído! Prende o Zayden! O que? Johnny! Vai Zayden! Vai! Engraçado! Tubarões de água! Nada! Toma! Peguei ele! Protetão! Meu Deus! O que que eles estão fazendo? Sai de perto gente! Eu vou tacar o Rasen Shuriken nele! Manda! Manda! Caramba! É um massivo! Eu sou a Irmune! É um Rasen Shuriken! Zayden sai da frente! Zayden sai da frente! Relaxa! Isso aí! Toma! O que que eu vou fazer? Deu certo Kevin? Maldição! Sai comigo Zayden! Relaxa! Caramba não dá pra sair aqui dentro! Ele tacou esse nosso de novo Kevin! O que a gente faz? A cabeça dele! Tá! Isso aí vai ser complicado! Mas vai batendo! Uma hora ele vai... Isso aí vai sumir! Sai! Todo mundo! Ah! Maldito! Essa técnica é muito chata! Tá! Mas foi mal Johnny! A gente precisa colocar o plano em ação cara! Não tem jeito! Ei! Parando pra pensar! Essa técnica é muito boa! E eu acho que eu também posso fazer ela! Tá! Vamos subir! Oi! Eu tô subindo pela parede mesmo! Vambora rapaziada! Estou aqui com vocês! Estou travado! Johnny! Eu te protejo! Eu tô travado! Eu tô travado! O Cole tá aqui! A gente tá meio que não... Droga! Ai caraca! Vendem! Sobe! Vamos subir Kevin! Sobe! Sobe! Tô subindo! Meu Suzano não tá tancando ainda mano! Vocês precisam fazer alguma coisa rapaziada! Vocês precisam tancar! Caramba! O problema é que ele fica voando! Voando é muito difícil! É! Não tem como a gente fazer isso! Eu não tô encontrando ele! Zenden! Deixa eu ir contigo! Vai! Ali atrás! Cuidado! Tomem raios! Calma! Eu vou tentar por aí! 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 Ah não! Caramba! Não vai assim na frente não amigão! Fica tranquilo! Tá! Ok! Onde que o Johnny foi indo sozinho assim desse jeito? Eita nós! Johnny! Calma! Johnny! Eu só preciso que você fique pronto! Calma! Saia! Eu cuido dele! Se prepara! Calma! Você pediu ajuda do seu amigo Kevin! Isso! Não conseguiu me mover direito! Caramba! O seu amigo vai morrer em minhas mãos Kevin! Johnny! Calma gente! Sozinho não! Tem que ser todo mundo junto! Ai que droga! Cadê? Cadê o Cole? Ele subiu? Eu não sei! Eu não sei! Eu usei o Caetan e ele sumiu! Ele tá ali em cima! Achei! Toma! Hora de usar o que eu não usei! O que é isso? Eu não tinha isso até agora! Boa Gabriel! Caramba! Vamos Gabriel! Caramba! Eu preciso ajudar de algum jeito! Cadê ele? Cadê ele? Toma! Saiam do meu caminho! Ele vai te abrir! Mais um pra luta! Olá Johnny! Johnny! Kevin! Sai Johnny! Johnny! Sai de perto dele! Eu não sei! Eu tô preso! Eu tô preso! Eu não consigo mexer com ele! É hora de acabar com isso! Ah! Esse negócio é insuportável! Ai! Consegui! Toma! Caramba as cobras! Gabriel! Ah! Substituição! Gabriel! Esse negócio fica difícil! É muita gente! Mano! As meus cobras estão tentando atacar ele! Só que se ele não descer! Toma! Ah! Gabriel! Cuidado! Desce aí! Seu covarde! Você não me quer? Você não vai descer? Então eu puxo você! Ele me prendeu de novo no guincho! Vou acabar com essas cobras malditas! Vão cobras! Ataque! Vai Gabriel! Vai Gabriel! Caramba! Marjorie! Caraca! Esse marjorie vai ser muito difícil! Johnny! Dá um pulo! Toma! Que? Cadê? Kevin? Ah não! Kevin! Cadê vocês? Eu estou aqui! Ele puxou o Johnny! Eu não consigo subir! Gabriel! Pela água! Pela água! Caramba! Como é que sobe isso aqui? Boa! Agora eu preciso ir para outro lado! O Johnny morreu! Droga! Vamos voltar para o pessoal! Vota para o pessoal! Ah! E aí Kevin? Está contente? Está contente com a morte do seu amigo? Rira droga! Bora! Kevin Z! Eu estou aqui! Usa o Hiraixin! Usa o Hiraixin! Usa o Hiraixin! E nós dois! Agora! Venha Kevin! O que aconteceu? Parece que o Johnny morreu! Cadê o Gabriel? Eu estou aqui! Eu estou aqui! O Johnny morreu! Eu estou lento! Como é que ele matou o Johnny? Ele puxou! Gente! Não dá para ir no X1! Não vai! Num X1 nem onde nós conseguimos! Gente! Eu preciso de tempo de novo! Tá! Beleza! Aquilo Kevin! Desgastou totalmente meu modo sábio! Caramba! E onde que está ele? Vocês estão desgastados? É isso? Ele está em um buraco! Connie! Noa! Vocês três! Tem que ir agora! Eu preciso de 3 minutos! 3 minutos! Tá! Beleza! Vamos segurar ele! Depois de 3 minutos a gente vai fazer o nosso plano final! Boa sorte! Ok! Caramba! Lascou! Pronto! Meu modo sábio está ativado de novo! Mas... Quer ver? Aquele modo... Aquilo arrancou muito do meu tempo de uso! Do modo sábio! Agora eu fico mais fraco! Eu estou com 3 minutos de cooldown! O que que aconteceu? Por que que eles pararam? Caraca! Gabriel! Espero que isso aqui dê certo! Eles estão lutando bem! O Noa está... Acho que é alguma coisa do Kamui! Deve ser algum erro! Entendo! Mas eu vou até te ajudar pelo menos com isso! Eu espero que eles consigam! Caramba! Eu também! Eu preciso de mais 2 minutos cara! Vem! Ajuda ele! Calma aí! Eu vou lá! Pode ir! O que que aconteceu? Bom! O Noa é como ele não tem um eterno certo! Ainda é modificado o make-se dele! Então... O uso excessivo deixou ele cego por um tempo! Ah! Faz sentido! Tá! Mas eu acho que já posso voltar para a linha de frente! Já passaram os minutos! Certo! Então tá preparado Kevin? Cadê o Kony? Ele tá lutando contra o Kony agora! Tá ele e o Kony sozinho pelo que parece! Tá! Bom! Vou só acumular um pouco mais de chakra natural! Pra tudo dar certo! Vou falar com o Gabriel! Ok! Gabriel! 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 Ele foi lá ajudar o Kony! Acho que é melhor você ir também Kevin! Porque ele não vai aguentar não! Você tá bem? Tô! Tô! Tô bem! É só preciso de um tempo só! Caramba! Cadê o Gabriel? O que que passou aqui? Cheguei! Chega comigo! Se afastem de mim! Gabriel! Cuidado com essas cobras cara! Tá! Vem aqui! Isso não vai aguentar suas cobras malditas! Vem Kiko! Calma Gabriel! Calma! Enchendo fogo! Toma! Boa! Vai precisar de mais que isso pra me queimar Gabriel! Toma! Droga! Gabriel! Sai de perto! Ai! Calma Kevin! Eu tô bem! Sai de perto! Ah! Clone maldito! Rasengan! Toma! Cadê ele? Atrás! Atrás! Ah! Esse vai acertou! Foi mal! Kevin! Eu vou com tudo agora! Então vai! Pode ir! Vai! Droga! Clone chato! Vem até mim! Rasengan! Esse é seu Rasengan! Cuidado Gabriel! Kevin! Kevin! Chilo fogo! Aniquilação! Gabriel! Toma cuidado! Meu soco bate na primeira pessoa que aparece na frente! Toma! Invocação! Ele consegue usar isso ainda? Sete de perto! Sete de perto! Sete de perto! Deixa comigo! Esse cachorrinho não é nada! Esse jogo é pra dois! Gabriel! É hora de você morrer na minha... Pra três! Como assim? Pera aí! Cadê ele? Toma cuidado! Toma cuidado! Me cura rápido! Calma! Eu tô preso no... Ah não! Esse macaco de novo não é possível! Receba o Ema! Toma! Toma! Sai de perto! Kevin! Toma cuidado! Se afasta! Eu vou prender ele! Boa! Gabriel! Ele ainda é um Shurik! Isso é suficiente contra ele! Ele soltou! Acho que não! Ok! Ok! Parece que eu não tava esperando! Ah Spisson! Kevin! Se afasta! Você tá com pouca vida! Vem cá! Eu vou te cuidar mais rápido que dá! Boa! Boa! Tá bom! Vamos lá! Você não vai conseguir assim! Gabriel! Onde que eles foram? Toma! Ah! Agora eu tô sozinho com você! Seus socos! Não causam dano em mim, Kevin! O seu até causa, mas não é tanto quanto você pensa! Eu tô aqui, Kevin! Voltei! Beleza! Eu tive que usar o Hirachim pra escapar dele! Vem! Pessoal! Gabriel! Chama o pessoal! Eu vou chamar! Eu vou chamar! De uma vez! Hirachim! É isso! Eu quero todos, Kevin! Ah é? Você vai se arrepender disso! Todos juntinhos! Receba! Tigre! Um pouquinho! Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Achei! O que você tá fazendo? Carregando meu diácono! O que você acha que eu estou fazendo? Em cima! Maldito! Se eu não fosse seus clones, você tava ferrado! Vamos lá, Kevin! Vou matar todos! Ah! Eles já se foram, não é mesmo? Tem certeza? Maldito macaco! Toma! Vai, vai, vai! Teleguiado! Estilo terra! Esse seu macaco não dá tanto trabalho quanto você pensa, Kevin! Ah! Que super chato! Limbo! Só não, só não, só não! Tá! Eu preciso sair daqui por um tempo! Mas por onde? Tá bom, por aqui! Beleza, beleza! Caramba, tem um meteoro atrás de outro! Pessoal! Onde que eles foram? Zeiden, Zeiden! Kevin! O que aconteceu? Cura, 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 cura! Toma! Boa, boa, boa! É o seguinte! O Zeiden vai explicar pra vocês! Cone! É agora, Cone! Do que vocês estão falando? Gente! Eles já foram! É o seguinte! Bom, basicamente eles vão aguentar o máximo que puder! Eles vão se sacrificar! Kevin, a gente tem que acabar com o Cole com um golpe! Não tem como dar dois golpes! Tem que ser um! Eu tô no cooldown, cara! Pera aí! Você quer estar falando pra gente fazer agora? É, exatamente! Tem que ser agora! Kevin! Ah, eu acho que a gente tem que distrair o Cole! Acho que a gente tem que deixar ele imaginando! Não sequer pensar no que a gente tá fazendo! Galera! Eu tenho uma ideia! Você tinha um portão mal tava dando dano nele! Será que o Itavo vai dar alguma coisa? Cara, não sei! Acho que é a única esperança, Kevin! Bom, o Noi e o Connie vão acabar morrendo se a gente não fizer nada! Bom, agora eu vou com tudo de verdade! Galera! Deu ruim! Eles realmente morreram? Sim! Agora ou nunca, Kevin? Sim! Tá! Vocês estão prontos? Certo! Tô preparado já! Kevin Z! Eu vou fazer uma coisa que pode até ser idiota! Caramba! O Connie foi mesmo de base! O que? Vamos tentar enganar ele! Boa ideia! Consegui realmente achar que... Caramba! Foi todo mundo assim? Sim! Eu acho que ele não vai saber quem é o Kevin de verdade! Pelo menos, não imediatamente! Talvez ele se distraia um pouco! A não ser que ele leia, né? Mas eu acho que é difícil! Na batalha eu acho muito complicado! Eu vou deixar a corrente aqui já preparada! E tudo é pronto! O Motosab está ativado! Zeli! Prepara o jito de madeira! Eu vou já deixar preparado aqui! Me ajudo de imitação também! Só pra garantir que vai dar tudo certo! Ok! Perfeito? Vou na frente, Kevin! Vamos, gente! Eu tô pronto! Vamos! Dispercem-se! Tá na hora do final! É, mas pera aí! Agora que eu percebi! Eles não tem hora roxa em volta! Duvido que o Corvo vai ser enganado por isso! Mas não tem jeito! Bora! Eu preciso sair daqui! Eu tô bem, Kevin! Gabriel! Eu usei o Hirai Shin! Boa! Ele acha que isso vai adiantar? Não sei! Vamos meio pra longe! Vem pra cá! Vamos afastar um pouco! A gente precisa do Zayden! Cadê o Zayden, cara? Cadê o Zayden? Eu não sei! Espera ele voltar! Acho que trazer pra ele pra um lugar mais plano! Que não seja destruído seja mais fácil! Esse negócio puxando é muito chato! Eu tive uma ideia, Kevin! Vem mais pra cá! Mano, olha isso! Tá puxando dessa... Eu não tô sendo puxado! Será que é por causa dos oito portões? Não! Não é! Gabriel! Gabriel! Me segura! Me segura! Me segura! Coloca mais corrente, pelo amor de Deus! Beleza! Tá! A gente também tem que esperar o Zayden agora! Agora! Caraca! Acabou que... Acabou que só o filho aqui! Praticamente o Kevin e o Gabriel já estão lá! Tá! O Promete já tá indo pra eles! Tá! O que que eu vou fazer? Vou subir agora! E vou pegar ele de costas! Na hora de acabar com isso de uma vez por todas! Luka! Segura ele no chão, Gabriel! Calma! Boa! Prendi! Agora! Pessoal! Eu não consigo fazer nada! Tá na hora! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Conseguiu! Ae! Kevin Z! Conseguiu Kevin! Ele conseguiu! Kevin! Cadê o Kevin? Cadê o Kevin? Eu preciso escolher ele! Galera! Pessoal! Foi uma honra lutar com vocês! Eu preciso escolher ele! Ele호uts! Eleman! Eleo-